Fala galera, aqui é a Sinari e nesse domingo eu trago pra vocês mais um giro da Steam, reunindo os principais jogos grátis, notícias e lançamentos. E nesse giro aqui vamos falar sobre a Epic Games, que entregou um jogo de graça durante a semana e está prometendo dois bons jogos de graça na próxima semana, inclusive um deles é um jogo da Bethesda. Tivemos também jogo de graça da Ubisoft e também recompensas gratuitas da empresa para os seus jogos. Além de darmos também um giro aí nas promoções de Lunar Sale, que estão rolando em diversas lojas no PC, e também o grande sucesso do jogo Valhen e a série Kingdom Hearts chegando no PC. E vamos começar com jogos grátis, que é o que vocês gostam, mas antes não esqueçam de inscrever-se aqui no canal e deixar o like no vídeo para que ele possa ser mais divulgado aqui dentro do YouTube e isso ajuda demais. Bom, vamos falar como sempre sobre a Epic Games. Para a próxima quinta-feira, a Epic Games vai entregar nada mais nada menos do que dois jogos de graça para todo mundo em sua loja. O primeiro deles será o consagrado Absolute Drift, um game de corrida até que bem divertido, e também a Epic Games dará de graça pela primeira vez um jogo da Bethesda em sua loja. Rage 2, jogo de ação em mundo aberto em primeira pessoa, que foi lançado em 2019 pela Bethesda, vai ficar de graça para resgate permanente na Epic Games Store. E como esse é o primeiro jogo da Bethesda que vai ficar de graça na Epic Games, isso acaba abrindo portas para que outros jogos da empresa também possam vir a ficar de graça na Epic Games futuramente, e isso é muito interessante e promissor. Pelo que eu sei, apenas a versão base do Rage 2 vai ficar de graça na Epic Games, e qualquer novidade eu aviso vocês, como sempre. E lembrando que Rage 2 e Absolute Drift são prometidos de graça no dia 18 de fevereiro na Epic Games, mas até lá, vocês ainda podem resgatar de graça o consagrado Halcyon 6, que eu ainda não fiz a gameplay desse jogo, mas em breve ela sai no caso e joga, beleza? A Epic Games também não foi a única empresa a entregar jogos de graça durante essa semana, pois ela, sim, a Ubisoft, liberou de graça e novamente o jogo Assassin's Creed Chronicles China, de graça no PC através da plataforma do Ubisoft Connect, o extinto Uplay. Sim, essa é a segunda vez que Assassin's Creed Chronicles China fica de graça na própria plataforma da Ubisoft, já que esse mesmo jogo já ficou de graça em 2019 no site da Ubisoft, e quem acompanhava o canal aí na época, com certeza pegou o jogo de graça na época, né? E quem não resgatou o jogo de graça lá em 2019, pode resgatar agora de graça o Assassin's Creed Chronicles China para sempre na sua conta da Ubisoft, até o dia 16 de fevereiro, hein? Vocês tem até o dia 16 de fevereiro, na terça-feira agora, para resgatar esse jogo de graça para sempre. E eu já joguei esse Assassin's Creed e já postei as minhas gameplays do game lá no Cacijoga, o link do vídeo vai estar na descrição para quem tiver interesse em assistir. E também, a Ubisoft está entregando diversas recompensas de graça de alguns de seus jogos, como por exemplo, os skins do Watch Dogs Legion. Uau, era até melhor não dar nada, né? E quem for assinante do Amazon Prime, pode resgatar mais o jogo de graça para sempre através do Prime Game, e o jogo fuleiro e de graça da vez no Prime Game, é o consagrado Adventures of Chris. Não, não é o do Todo Mundo Deu Chris, e sim, um jogo de aventura e plataformas que foi lançado em outubro do ano passado, e que custa sim, 30 reais na Steam, mano. Lembrando que é possível ter 30 dias de graça do Amazon Prime e pagar apenas se você tiver interesse após os 30 dias, e os jogos resgatados ficam para sempre na sua conta da Amazon. E vocês podem jogá-lo mesmo se deixar de ter aí o Amazon Prime, e eu vou deixar o meu link de afiliado da Amazon no comentário fixado e na descrição desse vídeo. E durante esse final de semana estão rolando diversas promoções nas principais lojas de jogos no PC. A Steam Lunar Sale, o primeiro e grande período de promoção da Steam desse ano de 2021, começou na quinta-feira e vai acabar amanhã, dia 15, às 3 horas da tarde. O Showcase Sale da Epic Games, a primeira e grande promoção da Epic Games desse ano, também começou na última quinta-feira, mas vai ficar ativa até o dia 25 de fevereiro. Porém, não existe nenhum cupom de desconto disponível na loja da Epic para dar aquele boost maneiro no desconto. A Ubisoft também está realizando promoções de Lunar Sale, no qual Assassin's Creed Valhalla está saindo aí por 150 reais na sua loja, e vários outros jogos de suas franquias também estão com descontos e ficarão ativos também até amanhã. Mas, as melhores promoções estão ativas mesmo nas revendedoras de jogos como Nuvem e Grimmengame. A Grimmengame está com promoções ativas de Carnaval, que vão ficar ativas até o dia 20, no sábado que vem, e amanhã a loja está prometendo lançar boas promoções da Capcom. E a Nuvem está com a promoção de Verão Gamer, que vai ficar no ar até o dia 19 de fevereiro, e na minha humilde opinião, a Nuvem está realizando o melhor evento de promoções dessa Lunar Sale, no qual diversos jogos estão com menores preços históricos em sua loja e com promoções melhores do que na Steam e nas suas concorrentes. E é claro que já foram postados diversos vídeos dessas promoções aqui no canal, tem vídeo aí de jogos por 10 reais, de 5 reais, promoção na Nuvem, na Steam, na Grimmengame, na Epic Games, confira aí os últimos vídeos lançados aqui no canal para vocês ficarem por dentro dos descontos. Valhalla, aquele jogo de sobrevivência mundo aberto, ambientado na era medieval, que eu mostrei para vocês no vídeo de lançamentos da terça-feira, está sendo um sucesso absurdo na Steam. Mesmo no seu acesso anteespaldo, Valheim já vendeu mais de 1 milhão de cópias na Steam desde o seu lançamento, e a cada dia que passa, o número de jogadores simultâneos não para de crescer na Steam. Ontem, o game pegou um novo pico de 313 mil jogadores simultâneos, ficando como o terceiro jogo mais jogado atualmente da Steam, atrás apenas dos gratuitos CSGO e Dota 2. O game está com 96% de análises positivas na Steam, além de já possuir até mesmo legendas de português, e muito do seu sucesso é devido ao jogo ser muito bem intuitivo em suas mecânicas e gameplays, porque geralmente os jogos de sobrevivência são bem confusos, mas a interface do Valheim é muito simples e qualquer pessoa, mesmo não sendo muito familiarizada com jogos de sobrevivência, consegue aprender a jogar o Valheim tranquilo, e também o game é extremamente leve, onde várias batatas gamers conseguem jogar Valheim numa boa. E também o game está consideravelmente barato, levando em conta os lançamentos recentes, custando 38 reais na Steam. Assim como eu falei no vídeo de lançamentos, eu reforço aqui, vale muito a pena experimentar esse Valheim, e eu vou começar a jogá-lo em breve. Eu já recebi aqui desse jogo faz mais de uma semana, mas eu ainda não tive tempo de começar a jogar o game pra valer, eu apenas dei uma leve conferida pra ver como que o game estava, tá? Mas, se eu realmente curtir o Valheim, eu vou postar umas plays lá no Casio Joga pra quem tiver interesse em assistir, beleza? Finalmente, Kingdom Hearts será lançado no PC, isso vai acontecer graças a uma parceria da Epic Games com a Square Enix, que vai lançar todos os jogos na plataforma da Epic Games no dia 30 de março, e eles já estão até mesmo com pré-venda disponível na Epic Games Store. Mas o que não é nada legal é o preço dessas pré-vendas, né? Cada pré-venda está com valor acima de 209 reais, mano. Por mais que Kingdom Hearts seja uma série extremamente clássica de RPG, é um absurdo esses jogos custarem mais de 200 reais, tendo em vista que alguns deles foram lançados antes de 2010. E você, gostou da novidade? Vai tancar aí mil reais nas pré-vendas desses jogos na Epic Games? Comente aí embaixo. Bom, rapaziada, essa foi mais uma edição do Giro da Steam. Comente aí o que você achou sobre os destaques desse vídeo. Lembrando que no comentário fixado na descrição vou deixar vários links úteis para vocês. E, manos, confiram as promoções da Nuvem. Na moral, as promoções da Nuvem são as melhores desse período aí de Lunar Seio, na minha opinião. Tem muita coisa boa na Nuvem. Vou deixar os links afiliados no comentário fixado na descrição do vídeo. Na descrição também vou deixar uma planilha com diversas promoções aí da Steam Lunar Seio, para vocês verem o que tem de vale a pena e tal. E também hoje eu vou tentar postar mais um vídeo sobre promoções da Steam, tá? Então fiquem de olho aí no canal, beleza? Bom, se você curtiu esse vídeo aqui do Giro, peço que apenas deixe o like, compartilhe com amigos e inscreva-se se for a sua primeira vez aqui na área. Vejo vocês na próxima e falou. Grande abraço, bom domingo, bom aí feriado e até mais. E aí